Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Eu acabei de chegar do mercado e como de costume já vim aqui mostrar tudinho pra vocês. Quem me acompanha lá no Instagram viu, né, que não foi muito fácil essa minha ir ao mercado aí, porque, né, o tempo não estava colaborando, mas consegui chegar em casa e sequinha. Quem viu lá sabe o porquê. Eu nem ia gravar vídeo, na verdade, porque eu comprei poucas coisas, porém, ontem de noite eu recebi uma encomenda aqui em casa, um presentinho que eu ganhei da Débora, da loja Sumie Lingerie, e, gente, eu fiz questão de vir mostrar isso aqui, vou mostrar isso primeiro porque é uma loja maravilhosa. A mamadeira caiu. Ela tem moda plus size, gente, eu achei isso genial, tem vários conjuntos de lingerie maravilhoso. Eu entrei, lógico, lá na fanpage pra ficar stalkeando ela, e tem coisas maravilhosas lá. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra vocês irem lá pra loja, vou deixar o Instagram dela aqui também. E ela é um amorzinho, gente, ela é muito fofa, muito atenciosa, entrou em contato comigo, perguntou se podia me mandar as coisas, e eu falei, claro. Eu não mexi ainda ali porque eu deixei pra abrir junto com vocês, eu só peguei uma coisa do que ela me mandou, que é esse batom. Ai, gente, eu sou apaixonada por batom, acho que qualquer mulher no meu lugar teria feito mesmo, não teria não? Eu vi que tinha um batom ali, já catei, já passei, ó, foi com ele mesmo que eu fui no mercado. Esse batom, ele é da marca Eudora, ela vende essa marca na lojinha dela. Ela não trabalha só com lingerie, ela vende produtos da Natura também, produtos de maquiagem, tem várias coisinhas, gente, vai lá na loja dela conferir, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E olha que cor maravilhosa, ele é da cor, deixa eu ver aqui, rosa marcante, tá, pra quem quiser, ó. Ele é maravilhoso e ele é mate, só que não é aquele mate que fica craquelando na sua boca, ele fica muito sequinho. Ela me mandou essa cartinha aqui, ó, moda íntima, moda plus size. Não é demais? Eu amei essa ideia. Oi, amigos e família Poli, nós da Sumiela Angeri escolhemos alguns de nossos produtos que são sucessos de venda para apresentar a você. O nosso maravilhoso desodorante Rolon Eudora. Gente, eu não conhecia essa marca, vai ser a primeira vez que eu vou usar. Vou catar ali e já mostro pra vocês. É grande, olha! Nossa, você adivinhou em cheio. Por que vocês acreditam que eu fui pro Brasil e não trouxe essas coisas? Pois é. Ele não contém álcool, anti-manchas, ação proteção 48 horas, super hidratante e aroma suave. Vamos cheirar. Nossa! Hum, cheira! Muito bom! Eu vou testar e depois eu conto pra vocês lá no Instagram, tá bom? O sabonete corporal da Eudora, simplesmente maravilhoso, linha Aflora. Deve ser esse. Olha, gente, vem embaladinho no saquinho assim, ó, pra não ter perigo de estourar, né? Eu acho importante mostrar como que vem, né, embaladinho, pra quem compra saber, né? Nossa, só a embalagem já é linda. Flores de maçã. Olha que lindo! Gente, eu não conhecia a Eudora. Você conhece já? Você utiliza os produtos dessa marca? Me conta aqui embaixo o que você acha. Não sentiu o cheiro, gente? Peraí. Aqui a gente... Aham, tá lacrado! Cadê? A gente tem que ser sincera, né? Nossa, que delícia! Hum, muito cheiroso! Obrigada! O famoso shampoo da linha Mamãe Bebê Natura... Ah, esse eu vi pelo saquinho da que eu tirei, porque isso aqui é mara, né? Olha, gente, então você que mora aqui no Japão e quer comprar os produtos... Os produtos da Natura e não sabe quem... Vai lá na loja da Débora. Na Sumié Langerie eles têm os produtos da Natura também. Ah, isso aqui é maravilhoso, né? Lays e Luiz agradecem. Sim, Luiz também usa. Óleo corporal de amêndoas doce com enxágue da Natura. Ele é hiper cheiroso e hidratante. Ah, gente, os óleos da Natura são maravilhosos, né? Ah, é o Seve! Eu já usei esse óleo aqui. Eu acho que eu usei esse óleo na gravidez do Luiz. Luiz, se eu não me engano. Ah, é maravilhoso. Esse aqui eu já conheço. Nossa, mas eu acho que na época que eu usava ele não tava com essa embalagem bonita assim, não. Olha que lindo! Você acertou em cheio nos produtos, porque eu tenho a pele extremamente ressecada. Então, o óleo pra mim é maravilhoso. Nossa, que cheiro, gente! Ai, isso me joga direto lá no Brasil, gente. Que delícia, que delícia. E por último, mas não menos importante, um kit com três calcinhas tamanho M, que são os nossos modelos de sucesso de venda. Espero que você goste de tudo. Foi escolhido com muito carinho. Obrigada pela parceria. Débora Sumier. Sumier Langerie. Ela deixou o telefone dela aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês. Page Sumier Langerie. Gente, vou deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada pelas calcinhas. Eu e o Ítalo agradecem. Sim, eu vou mostrar pra vocês. Por que não? Olha. É maravilhoso. Não é... Como chama esse tecido? É lycra? Não sei. Não sei se vocês vão conseguir ver por vídeo, ó. É muito macio. Olha essa vermelha, que linda. Uau! E essa daqui. Olha que maravilhosa, gente. Muito obrigada, tá? Os contatos dela vão estar aqui na descrição do vídeo. E, gente, eu fui na farmácia. Na farmácia, eu comprei apenas um produtinho. Que foi o creme. Esse aqui da Cossé. Eu já usei ele. Da última vez, eu comprei o gel. Porque o gel sai mais em conta. E ele, né, vem mais. Esse aqui, eu acho que é 900 ienes. Potinho pequenininho. E o gel é 1100 e pouquinho. E ele vem bem mais. Mas a minha pele tá muito ressecada. Então, eu preciso de... Precisava de um creme mesmo. Aí, eu achei melhor pagar um pouquinho mais caro. Mas, comprar um pouco melhorzinho. É esse daqui, tá? Aí, depois de ficar quase uma hora lá esperando a chuva passar. Eu consegui ir no mercado. E eu fui no mercado só pra comprar esse safado aqui, ó. O BLT. Eu amo esse lanche, gente. Se você tiver a oportunidade de experimentar, compra. Porque ele é tão gostosinho. Vem ovo, bacon, tomate, alface e creme cheese. É maravilhoso. Comprei morangos. Isso não pode faltar, né? A gente tem que aproveitar. E os morangos agora estão entrando na promoção. Então, tá ficando super barato. Eu paguei 298 em cada bandejinha. Dá aproximadamente 9 reais. Gente, 9 reais em uma bandejinha de morango é barato aí no Brasil? Eu não me lembro de ter visto o preço do morango. Porque aqui é um preço bem bom. Ó. Tá um cheiro esses morangos. Tá uma delícia. Comprei uma batata pro Luiz. Comprei um queijo que eu sou apaixonada. Que é ricota. Se você mora aqui no Japão e não sabia que tem, tem, tá, gente? Ó. Creme fresco. Gente, você fazer tapioca, rechear só tapioca com isso daqui, é maravilhoso. E... E também comprei um smoothie pra mim. Na verdade, esse smoothie era pra eu ter vindo tomando ele. Mas, como eu tava na correria da chuva, eu não consegui. Eu peguei esse daqui de frutas vermelhas. Gente, isso daqui é maravilhoso. É muito bom, muito bom. Eu recomendo ele pra vocês. E, por último, mas não menos importante, uma coisa que eu sempre compro nesse mercado que eu fui. Que é o Ébory, tá? Pães! Gente, eu sinto muita falta do pão francês. Eu amo pão francês. Mas eu confesso pra vocês que os pães aqui do Japão são maravilhosos, viu? Eu comprei esse aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar. Que tem bacon, esse aqui de linguiça, esses dois de frango. E esse daqui, um vulcão de queijo. É maravilhoso. E foram essas as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim aquilo que eu perguntei pra vocês da loja de Eudora. E convido vocês a irem lá conhecer a Sumi e a Lingerie também, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho